Caravana A igreja vai orar e o fogo vai descer Ora, ora e o inimigo vai correr Mas a igreja vai orar e o fogo vai descer Ora, ora e o inimigo vai correr Mas a igreja vai orar e o fogo vai descer Ora, ora e o inimigo vai correr Mas a igreja vai orar, e o fogo vai descer Ora, ora e o inimigo vai correr Puxa meu batera Isso aqui é caravana, meu véi Sobe uma etaleira abençoada Quanto mais a igreja ora, o inferno estremece A mentira, a falsidade, a inveja que tem força não Creia num Deus poderoso que ele sempre está contigo Nada pode te abater, ele te livra do perigo Mas ora, mas ora, mas ora o Senhor Aqui neste lugar ele te livra com amor Mas ora, mas ora, mas ora o Senhor Aonde você vai, ele vai ser teu protetor Olha, mas ora, mas ora, mas ora o Senhor Aqui neste lugar ele te livra com amor Mas ora, mas ora, mas ora o Senhor Aonde você vai, ele vai ser teu protetor Quanto mais a igreja ora, o inferno estremece A mentira, a falsidade, a inveja que tem força não Creia num Deus poderoso que ele sempre está contigo Nada pode te abater, ele te livra do perigo Mas ora, mas ora, mas ora o Senhor Aqui neste lugar ele te livra com amor Mas ora, mas ora, mas ora o Senhor Aonde você vai, ele vai ser teu protetor Olha, mas ora, mas ora, mas ora o Senhor Aqui neste lugar ele te livra com amor Mas ora, mas ora, mas ora o Senhor Aonde você vai, ele vai ser teu protetor Mas a igreja vai orar e o fogo vai descer Ora, ora o inimigo vai correr Mas a igreja vai orar e o fogo vai descer Ora, ora e o inimigo vai correr Mas a igreja vai orar e o fogo vai descer Ora, ora e o inimigo vai correr Mas a igreja vai orar e o fogo vai descer Ora, ora e o inimigo vai correr A diferença tá no chão, meu véi